Fala, galera! Aqui, Ken! Fala, vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu já quero falar de uma notícia muito legal que foi anunciada agora há pouco pela Epic Games de novas skins de futebol, né, que vão ser lançadas muito em breve na loja. Bom, todo mundo sabe, né, que as skins de futebol da Copa do Mundo foram lançadas já faz um bom tempo e são skins, né, que fazem bastante sucesso aí dentro aí da comunidade. Muitas pessoas adoram as skins de futebol, mas agora outros personagens com novos times vão ser lançados no jogo. Lá no site da Epic Games, eles colocaram essa matéria que eu vou ler aqui junto com vocês que fala todos os detalhes a respeito dessa grande novidade. O belo jogo. Futebol ganha vida no Fortnite. Olá, fãs do Fortnite e do futebolzinho. Vamos começar 2021 com o estilo. Trazendo o mundo do futebol para o Fortnite. Fãs de futebol podem obter o novo conjunto pontapé inicial e o novo gesto soco no ar do Pelé no dia 23 de janeiro, ou seja, realmente muito em breve. Podem ganhar até antes se participarem do Campeonato Pelé no dia 20 de janeiro. Aí aqui tem, né, o gesto soco no ar do Pelé, que eu vou estar colocando agora aí no vídeo para vocês. E logo em seguida eles falam, né, a respeito dos clubes que, digamos, que fizeram, né, parceria com o Epic Games, que a gente vai poder escolher, né, aí com as skins de futebol. Apoie seu clube favorito, conjunto pontapé inicial. A partir do dia 23 de janeiro, escolha entre 10 variantes de trajes masculinos e femininos e represente seu clube favorito no jogo. Então, aparentemente, né, vai ter 5 skins masculinas e 5 skins femininas, totalmente diferentes das skins de futebol, né, que já foram lançadas há um tempo atrás no jogo. Cada traje pode ser trocado para qualquer um dos 23 clubes de futebol de todo o mundo com quem fizemos parceria. Olhem só os clubes, então. Manchester City, um clube, né, que muita gente gosta. Juventus aí, né, a galera fã do Cristiano Ronaldo. O Milan também, Inter de Milão. A Roma, então, né, como deu para ver, vários times italianos. Seattle, Saunders FC, esse aqui acho que é dos Estados Unidos, né, Atlanta United, Los Angeles FC, o Santos, é um time brasileiro que fez parceria com o Epic Games, o Wolves, o West Ham United, o Sevilha, o Sporting, Borussia Mönchengladbach, o Schalke 04, o Wolfsburg, o Rangers, Celtic, Cerezo, Osaka, eu não conheço esse time, acredito que seja ali da Ásia, né, o Melbourne City FC, o Sydney, o Western Sydney, o Wanderers, que eu também não conheço, e o Bahia. Ou seja, a gente vai poder escolher dois times brasileiros, o Santos e o Bahia fizeram parceria, né, com a Epic Games, e aqui embaixo eles mostram, né, alguns personagens que vão ser lançados, então, na loja. Manos, uma notícia que eu achei simplesmente sensacional, porque tem muitos times que a galera conhece e é muito fã, tá ligado? Infelizmente, não tem o Real Madrid, o Barcelona, que acho que são os times mais conhecidos aí do mundo, tá ligado? Mas mesmo assim, né, tem Juventus, a galera, né, fã do Cristiano Ronaldo, com certeza, vai gostar, né, de utilizar o uniforme da Juventus nas skins, também tem o Milan, né, a Inter de Milão, a Roma, e a galera, né, que torce pro Santos e o Bahia, que no Brasil, com certeza, ficou muito feliz com essa notícia também. Infelizmente, o meu Grêmio, né, não fez parceria com a Epic Games, mas mesmo assim, eu fiquei muito feliz com essa notícia, né, quem sabe no futuro outros times podem fazer parceria, e eles acabarem colocando os uniformes desses times, aí, para essas skins também, tá ligado? E logo embaixo, eles falam Gesto Soco no Ar do Pelé Fizemos uma parceria com o Pelé, o astro lendário do futebol brasileiro, para trazer a celebração icônica dele pro jogo. Comemore sua vitória royale com o gesto que o Pelé usou em 1282, em sua ilustre carreira. O Gesto Soco no Ar do Pelé ficará disponível na loja de itens no dia 23 de janeiro também. E aqui embaixo, eles falam do campeonato dele, campeonato do Pelé. No dia 20 de janeiro, amanhã, a diversão futebolística do Fortnite vai ficar competitiva com o campeonato Pelé. Participantes do campeonato terão a chance de ganhar o Gesto Soco no Ar e o conjunto pontapé inicial de graça. Os que fizerem mais pontos também terão uma chance de ganhar uma camisa personalizada, assinada pelo próprio Pelé. Olhem só que parada simplesmente insana. Daqui a pouco, eu já vou ler mais detalhes a respeito desse campeonato. Só que no final da matéria, eles falam uma novidade do modo criativo também. Mais do que uma nota de rodapé, participe do seu próprio torneio de futebol no modo criativo do Fortnite. Aproveitando que está no jogo, dê uma olhada na nova ilha criativa temática de futebol em destaque na central criativa. Jogadores podem usar o corpo, picaretas, potencializadores, reforços de velocidade e muito mais para tentar conseguir mais pontos que os oponentes e sair por cima nesse novo modo de jogo 4 vs 4 com grupos. Cada partida tem duas rodadas e os vencedores se enfrentarão enquanto a outra equipe luta pelo terceiro e o quarto lugar na outra partida. Nos vemos em campo. Então está aí numa matera falando a respeito dessa grande novidade de futebol aí no Fortnite. Eu sinceramente fiquei muito empolgado aí com as skins, tá ligado? Porque as skins da Copa do Mundo já fazem muito sucesso. Eu tenho certeza que as skins aqui dos clubes vão fazer muito sucesso também. E agora vou comentar então a respeito das regras oficiais do campeonato Pelé que já vai acontecer amanhã. Estou aqui no site da Epic tem todas essas paradas aqui das regras que eu não vou ler aqui com vocês porque realmente é muita coisa. Eu vou falar então da premiação que é uma coisa que muita gente se interessa. Olhem só então premiação na Europa. Da colocação 1 até a colocação número 3 ou seja, os três primeiros colocados conseguem camisa autografada dos Santos e até a colocação 3.500 consegue então gesto cosmético soco no ar do Pelé e trajes cosméticos mestre do meio campo marechal da marcação goláctico goleador genial centroavante confiante atacante atenta marcadora majestosa dominadora da disparada zagueira zangada e fenomenal no jogo então basicamente as recompensas são 10 skins completamente de graça mais o gesto do Pelé e claro nos primeiros colocados conseguem além disso tudo a camisa autografada dos Santos o negócio simplesmente insano na América do Norte e Leste a premiação vai até a colocação 1.750 na América do Norte e Oeste até a colocação 500 aqui no Brasil até a colocação 500 também então se você participar do campeonato e ficar até a colocação de número 500 você consegue as 10 skins de graça mais o gesto e se você ficar nas 3 primeiras colocações você consegue camisa autografada dos Santos como eu acabei de falar eu estou muito empolgado por isso que eu estou repetindo aqui porque sinceramente é uma novidade muito insana mesmo na Ásia até a colocação 250 na Oceania no Oriente Médio até a colocação 250 também e um detalhe importante que até o momento o Epic Games não colocou lá na aba competir do jogo os detalhes a respeito do campeonato e eu dei uma lida que eu não consegui encontrar se vai ser do modo solo dupla ou esquadrão e qual tipo de modo vai ser acredito que vai ser o modo normal mas pelo menos já tem aqui o sistema de pontuação que também é uma parada importante olha só Vitória Royale 20 pontos segundo colocado 15 terceiro 13 pontos quarto e quinto 10 pontos sexto ao décimo 8 pontos décimo primeiro a décimo quinto 7 pontos décimo sexto ao vigésimo 6 vigésimo primeiro ao vigésimo quinto 5 26 até a colocação 30 4 pontos 31 até 40 3 pontos colocação 41 até 50 2 pontos e colocação 51 até 75 você consegue 1 ponto e cada eliminação você consegue mais 1 ponto também como eu falei para vocês até o momento eles não colocaram os detalhes o horário lá na aba competir do jogo a respeito do campeonato que já vai acontecer amanhã tá ligado de qualquer forma se tiver mais informações sobre isso eu vou atualizar vocês no canal mas fique ligado porque amanhã vai ter o campeonato do Pelé e não deixe de participar né afinal aqui no Brasil até a colocação 500 você vai conseguir na sua conta 11 itens completamente de graça sendo eles 10 skins muito insanas com certeza então tá aí né algumas novidades bem legais anunciadas hoje pela Epic Games a respeito do futebol esse vídeo aqui foi totalmente dedicado a essa grande novidade afinal né realmente muitas coisas legais para serem comentadas com vocês então deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dessa novidade se você gostou das skins lembrando que se você não participar do campeonato não ficar nas melhores posições as skins né vão ser lançadas na loja e você vai poder comprar na sua conta sem problema nenhum e comenta aí se você gostou dos times que fizeram parceria com a Epic Games quem sabe no futuro como falei pra vocês mais times vão fazer parcerias e quem sabe vai acabar sendo colocada mais uniformes para essas skins também e se você gostou do vídeo deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos se você conhece algum amigo que gosta muito de futebol tenho certeza que ele vai ficar muito feliz em saber dessa grande novidade anunciada hoje pela Epic Games então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui tchau 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 tchau